Bom dia! Que Deus e os céus te guardem. Nesta terça-feira, dia 14 de julho, eu estarei orando por você, mas antes de eu orar, eu quero te entregar algo da parte de Deus. E eu quero que você preste bem atenção e abra o seu coração para ouvir o que eu tenho de Deus nesse dia. O Senhor manda te dizer que você ficará de pé para contar o seu testemunho. Aleluia! Escuta com bastante atenção esta revelação da parte de Deus. Se não fosse para você, com certeza você não estaria agora ouvindo. Em nosso canal do YouTube, são mais de um milhão de pessoas, mas nem todo mundo consegue ouvir as orações diárias. E se essa de hoje, terça-feira, está chegando até você, é porque Deus te escolheu. Aleluia! É porque o Senhor te escolheu para te entregar uma vitória, para te entregar a força que você precisa para ficar de pé no meio da luta, para ficar de pé no meio da guerra, porque eu sei que você tem passado uma luta muito grande. O Senhor falou, meu coração, que nesse dia eu estaria orando por alguém que ele tem um cuidado muito grande, alguém que ele escolheu. E esse alguém ele chama pelo nome, mas esse alguém que é você, está passando uma grande luta, uma grande guerra. E o Senhor falou assim, eu vou te manter de pé para você contar o seu testemunho. Eu vou te manter de pé, aleluia! Eu vou te sustentar nessa guerra, eu vou te sustentar nessa peleja. O Senhor, aleluia! Escuta com atenção, o Senhor manda te dizer essa guerra não é mais sua, essa luta não é mais sua. Eu sinto que eu estou orando por alguém que tem vivido um tempo de lágrimas. Muitas vezes, não lágrimas, aquelas lágrimas que se derramam nos olhos, mas lágrimas internas, lágrimas que o próprio coração chora e você tem pedido respostas de Deus. Muitas vezes você se vê conversando com Deus, sem perceber, existem momentos que você se pega conversando com Deus. O Senhor tem te sustentado. O Senhor não vai permitir que a luta te derrube. O Senhor não vai permitir que a guerra te derrube. Pelo contrário, essa guerra, Deus vai fazer desta guerra o seu maior testemunho. Deus vai fazer desse tempo difícil, o seu maior testemunho para a glória dele. Só confia, só aguenta mais um pouco. O inimigo quer que você reclame, o inimigo quer que você blasfeme, o inimigo quer que você duvide, o inimigo quer que você desista, mas aquele que te escolheu não vai permitir isso. Enquanto eu estou falando com você, o Espírito de Deus está indo ao seu encontro. Sabe para quê? Para te fortalecer. O Espírito de Deus está indo ao teu encontro para te renovar. Para não deixar que você tropece, para não deixar que você vacile. Como diz o Salmo 121, Ele não deixará que os teus pés vacilem. Aleluia! Deus é aquele que te guarda, é aquele que te protege e é aquele que te mantém de pé. Você ficará de pé. Esta foi a revelação que o Senhor mandou te entregar nesse dia. Você ficará de pé para contar o seu testemunho. Você ficará de pé para mostrar para todos como Deus é bom e como Ele foi fiel na sua vida. Você crê? Eu quero que nos comentários você escreva o seu nome completo e qual a área você deseja contar um grande testemunho. Qual é a área da sua vida que você mais deseja contar um testemunho? Eu quero que você escreva isso nos comentários. Pois quando você escreve, você dá legalidade a Deus no mundo espiritual. Então escreva e eu estarei apresentando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Também eu quero pedir a você, se até aqui você ainda não deixou o seu gostei, que você clique em gostei. Isso faz com que esta oração que eu vou fazer chegue mais longe e alcance muito mais vidas. O seu gostei faz com que isso aconteça. E também se você não se inscreveu ainda e quer continuar recebendo outras orações como essa que eu vou fazer e também palavras reveladas do dia para a sua vida, eu quero que você clique em inscrever-se. Você não vai pagar nada por isso. Clique em inscrever-se logo após, aperte no sininho e clique na palavra todas. Pois desta forma, tudo o que eu colocar aqui, você vai receber em primeira mão no seu aparelho celular. Está certo? Observe se você está ouvindo esse áudio e esta oração que eu vou fazer, diretamente do canal Bispo Bruno Leonardo. Pois como eu digo, muitos canais repostam algumas orações minhas, mas para que você receba todas, tem que se inscrever diretamente em nosso canal. Aqui, nós já somos mais de um milhão e trezentas mil pessoas inscritas, pessoas que carinhosamente eu chamo de minhas ovelhas queridas do YouTube. E tenho certeza que a cada dia o Senhor vai te abençoar mais ainda. Não esqueça também, se você ainda não mandou a foto da sua mão direita para mim pelo Instagram, faça isso hoje. Tira uma foto da palma da tua mão e mande para o meu Instagram, o Instagram Bispo Bruno Leonardo. Estarei orando para que ainda esses meses que se aproximam, o Senhor coloque uma grande vitória na sua mão. E se você não me segue ainda, faça isso. Lá eu vou te falar o salmo da sua vida. Amém? Eu vou orar por você. O Senhor te dará força para você se manter de pé para contar o seu testemunho. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus que não permite que nossos pés vacilem. Tu és o Deus que nos guarda do dia mau. Tu és o Deus que nos livra de toda a investida do inimigo. Pai querido e amado, nesse momento de oração, eu venho pedir por esta pessoa, que o Senhor escolheu para receber esse áudio. Ó meu Deus, o Senhor falou debaixo das divinas revelações, que hoje eu estaria orando por alguém, que o Senhor iria manter de pé para contar o testemunho, que o Senhor iria manter de pé para contar as grandes vitórias do Senhor. Por isso, nesse momento, eu oro, eu peço, eu te suplico, meu Deus, entra com providência, entra, meu Deus, com a vitória do Senhor. Mantenha esta pessoa de pé, fortalece esta pessoa, ó Espírito de Deus. Assim como a minha voz, chega até esta vida, que chegue, meu Deus, a força do Pai, a força do Filho e a força do Espírito Santo. Levante a sua mão direita, nesse momento, debaixo da oração. Eu declaro, você não vai cair, você não vai nem mesmo tropeçar, Deus te fortalece, Deus prepara a tua vitória, Deus te mantém de pé nesta guerra. E todos verão que Ele é fiel na sua vida. Diga, eu creio, diga, eu tomo posse, no nome do Senhor Jesus. Ore assim comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, ao vosso reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diga amém e diga graças a Deus. Amém? Você recebe, ovelha querida, toma posse, o Senhor é contigo. Esta oração que eu fiz por você, é uma oração específica para hoje, terça-feira. Eu gostaria, eu sei que você, Deus sempre te usa para enviar as minhas orações para alguém. Eu gostaria que, independente das pessoas que você já envia as minhas orações, eu gostaria que você enviasse esta oração de hoje para sete pessoas, que você nunca enviou uma oração minha. Você vai enviar, você vai plantar sete sementes de Deus na vida dessas sete pessoas. Elas serão abençoadas e essas sete vitórias voltarão para a sua vida multiplicadamente. Você crê? Então faça isso. Deixe Deus te usar nesta terça-feira. E eu quero lembrar você que às 18 horas eu também vou voltar aqui para fazer a oração da noite. E às 21 horas de hoje eu vou fazer a live, a live das divinas revelações. Talvez você nunca participou de uma live e esta live tem sido bênção na vida de muitas pessoas. 21 horas aqui no meu canal do YouTube. Vou chamar você pelo seu nome e vou entregar tudo o que Deus mandar. E não esqueça, se ainda não mandou a foto da mão direita, manda para mim pelo Instagram, Bispo Bruno Leonardo. Que Deus e os céus te guardem. Que Jeová Rafa te abençoe.